O homicídio aconteceu no início da madrugada na Rua 3, centro de Goiânia. A vítima era uma mulher de aproximadamente 40 anos, Magda Helena, conhecida como Paula. Segundo a polícia, ela estava sempre em contato com moradores de rua da região central da capital. Segundo informações da Delegacia de Homicídios, a vítima tinha acabado de descer naquela calçada. Ela estava em um carro do aplicativo de celular. Em seguida, um outro veículo parou perto dela. Um homem desceu e deu pelo menos três disparos. Segundo a perícia, as cápsulas dos tiros foram encontradas dentro do comércio onde o corpo dela estava. A polícia técnico-científica analisou o local do crime. A arma usada na execução era de alto poder de fogo.